Eu sou a mãe de dez filhos e avó de vinte e sete netos, então venço a vida de avó dos meus quarenta bisnetos. Foi mesmo que ela teve. Tirei netos? Não tenho, mas ainda os posso ter. Mas tenho uma grande pena de prestes ter de morrer. Coitadinha, já tinha noventa e sete anos, eu não queria morrer. Estavam para se casar, não queria que... Ai, agora venceu-se de se casar, se se casava. Estavam para nascer, ai agora venceu-se de nascer, coitadinha, sempre com aquela coisa. E eu disse assim, no dia que fui aos noventa e sete anos, meus netos, filhos e noras foram-me a dar um serão. Nunca lhes teria esquecido que tenho zero por ação. Levaram-me cinco aventais e seis espalhos de minhas pretas e cinco lenços da mão, para limpar minhas lágrimas que chora o meu coração.